A Brigadeira Luiz Antônio já é a Avenida Paulista. A linha de chegada está próxima. Jacob Kiplimo, atleta de Uganda. Ele que foi primeiro colocado em Manchester, na Grã-Bretanha, em 2019. 27 e 31. Aí o Jacob. Jacob Kiplimo. Chega para vencer a São Silvestre pela primeira vez. Ele que foi em segundo lugar nos 10 quilômetros, no Sub-20 da Finlândia. Jacob Kiplimo, de Uganda, para vencer a corrida de São Silvestre pela primeira vez. O Kiwiwat chega. Está perto para assumir a segunda colocação. Briga pela vitória. Mas vai dar Jacob Kiplimo. Jacob Kiplimo. Será, será. Venceu! Venceu o Kiwiwat Kendi. Ele consegue a ultrapassagem nos metros finais. Inacreditável. Kiwiwat Kendi derrotou o atleta de Uganda praticamente na linha de chegada, Wanderlei. A decisão é na linha de chegada e isso é a emoção da São Silvestre. O que parecia impossível, Celso, ele conseguiu. O que parecia impossível aconteceu e o Tito Zequiro do Quênia vai chegando na terceira colocação. É inacreditável. A vitória conquistada pelo Kiwiwat Kendi, atleta do Quênia. Inacreditável. Aí você vê o terceiro colocado, o Tito Zequiro do Quênia. Veja só, Wanderlei. É impressionante. Olha só, estava tranquila. Ele diminuiu o ritmo. De repente, o sprint final. Olha só. Que ultrapassagem. Que ultrapassagem. Ainda pediu passagem, com licença. Ainda pediu passagem.